A Polícia Rodoviária Federal lançou hoje uma operação que visa o deslocamento seguro dos condutores nas rodovias federais durante o feriado prolongado. A ação vai até o dia 11. Serão cinco dias de operação. Um dos objetivos é garantir a segurança nas rodovias federais e estaduais e reduzir o número de acidentes no trânsito durante o feriado prolongado. O objetivo principal da PRF em todas as operações de feriado é a redução de acidentes, principalmente acidentes graves, os que proporcionalmente causam mais lesões e vítimas mortas. A operação terá fiscalização intensificada em locais estratégicos. A PRF também vai combater a criminalidade no trânsito. Nós fazemos um balanço para verificar quais os períodos do dia em que há o maior fluxo de veículos e em qual local. Então, a gente posiciona essas viaturas nesses locais onde há mais acidentes com o objetivo de evitar que os condutores façam alguma infração, cometam alguma infração, tanto os crimes de trânsito como qualquer tipo de crime. Então, a rodovia federal está sob a responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Então, qualquer tipo de crime que for observado, que for denunciado ou que o nosso serviço de inteligência conseguir verificar é passado para os nossos policiais e a gente sempre está aí pronto para atuar. A Polícia Rodoviária Federal também chama a atenção para as infrações de trânsito. De acordo com o balanço divulgado pela corporação, referente à mesma operação no ano passado, 155 motoristas foram flagrados sem o cinto de segurança. 132 passageiros foram autuados pelo mesmo crime infracional. Em relação aos acidentes, o balanço aponta que nas rodovias mineiras foram registrados 112. 74 pessoas tiveram algum tipo de ferimento e, infelizmente, 10 perderam a vida. As infrações mais comuns são a ultrapassagem devida, a ingestão de bebida alcoólica e o excesso de velocidade. Então, são as que a gente mais combate e são as infrações que geralmente vão causar algum tipo de acidente. Uma orientação válida para quem vai pegar a estrada neste feriado é ficar atento quanto às condições do veículo, como o sistema de freios, suspensão, pneus e troca de óleo, por exemplo. O Ronildo é dono de uma mecânica e explica a importância da manutenção veicular. A gente faz um serviço de uma forma geral. A gente revisa o veículo por completo. Porém, existem as especificações que são verificar o estado de vida útil de correr dentada, de óleo, de câmbio, carro automático, a troca de óleo, manutenção geral, velas, cabos, filtro de ar, porque tudo isso vai influenciar na viagem da pessoa. O seu Robson Alves já estava na estrada viajando com a família e assegura que está tudo em ordem com o veículo. Sim, é a principal coisa, né? Não dá para viajar sem fazer a revisão, né? Mas eu procuro tomar todo cuidado, sim. Com certeza é o principal, né? Sair de casa com segurança para ir e voltar.